Em fevereiro, mês dos enfermos, a turminha embarca no desafio para ajudar o Alfredo, que caiu de uma árvore e quebrou o braço. Além disso, o Manzotinho ensina uma oração do Papa Francisco para rezar com a família pelos doentes de todo mundo. Você também vai aprender um pouquinho sobre a quaresma e o que pode fazer para ser mais amigo de Jesus até a Páscoa. E tem mais! Você vai conhecer a história de Nossa Senhora de Lourdes e com a ajuda da Lara, você pode aprender a preparar um lanchinho para a sua família, que tem tudo a ver com a quaresma. Para receber a revista da Turma do Manzotinho, é necessário fazer o cadastro no site ou por telefone.